olá pessoal no mitos e verdades de hoje nós convidamos o oftalmologista wilson de martini para falar um pouco sobre a visão e eu quero saber de você de casa você cuida dos seus olhos esse é o nosso tema de hoje é verdade olha só lugares muito quentes que expõe muito ali a radiação do sol pode superaquecer as as estruturas do óculos e danificar não só o tratamento das lentes mas também as estruturas de plástico e metais que elas apresentam podendo danificar os óculos agora quando você puder e precisar deixe os óculos em compartimentos apropriados na caixinha do óculos dentro do porta-luva que aí você vai estar ajudando na preservação da qualidade do teu óculos isso é mito na verdade é o seguinte é para você poder doar as córneas você não pode ter nenhuma doença na sua córnea que contraindique ter feito algum transplante de córnea alguma doença prévia agora graus com miopia hipermetropia astigmatismo eles não são contraindicação então se você tiver um desses problemas vou usar óculos simplesmente não tem contraindicação pode dar a descolagem assim isso é verdade dependendo da intensidade da força que você pressionar seus olhos você pode sim descolar a sua retina quando você pressiona seus olhos você comprime uma estrutura que chama vítreo na parte interna do olho ele pode se desprender provocando então é a descolamento de retina ou então predispondo a isso ocasionando situações que podem levar ao descolamento de retina então coçar os olhos além de escolar retina pode causar uma séria doença chamada seratocone então nós não devemos coçar nossos olhos é e não é veja bem a catarata uma doença fisiológica todos nós em algum momento da nossa vida vai apresentar catarata agora existe alguns componentes hereditários que podem apressar esse processo existe algumas cataratas que atingem doenças em uma família por exemplo com 40 vezes até menos anos de idade quando o natural fisiológico é depois de 60 então essa resposta aí é mais ou menos é verdade é mito dependendo de como você encara isso é mito na verdade é o seguinte o oftalmologista ele deve ser procurado de rotina que a nossa ideia principal é prevenir como tudo na medicina a prevenção de doenças sempre é a melhor alternativa diagnosticar uma doença precocemente você tem condições de pará-la e não deixar progredir para níveis que sejam irreversíveis e que possa levar até mesmo a cegueira isso vale inclusive para crianças que podem com o tempo prejudicar a visão quando não são diagnosticados doenças na idade fundamental que que é isso do nascimento aos sete anos de idade as crianças desenvolvem sua visão de forma definitiva se a criança não tiver um problema corrigido nessa idade ela pode ter problemas pelo resto da vida e aí